Após a recomendação do Pedro no último vídeo, mano, eu tive que fazer um vídeo de Top Flower. Olha esse gráfico como é que tá insano. Vocês sabem que eu amo o jogo de fazendinha, eu acho eles bem divertidos. Eu sou fã de Clash of Clans, eu jogo Clash of Clans até hoje. Então, assim, todos esses jogos de farm, assim, eu curto bastante. Principalmente que tá vindo aí o modo de poder invadir a fazenda das outras pessoas. Mas a insanidade disso é que, além do projeto ter um site muito, muito irado, eu vou mostrar tudo pra vocês, vou falar de roadmap, de equipe, de tudo que tá acontecendo, a moeda não para de subir, e esse é o gráfico mensal da moeda, tá? Desde o seu lançamento, e o jogo foi lançado no dia 24 de janeiro. Então, assim, se fosse pra ter uma queda, uma recaída, já teria acontecido, mano. O projeto vem muito sólido, é na BSC, então dá aquela aliviada pra mim, porque o último jogo de fazendinha na Polygon não deu muito certo, a Polygon já nem tava aguentando. E, mano, é simples, tá tendo promoção aqui dentro do jogo, então por isso que eu resolvi entrar, tá? As box agora de flores estão custando 60 TPF, por isso que muita gente ainda tá reinvestindo no jogo, e isso é interessante também. Então eu vou comprar umas florzinhas. De novo, minha fazenda tá aqui zerada, eu vou mostrar tudo pra vocês, a gente vai começar do zero, vou explicar sobre o projeto, e vamos pro vídeo que, mano, tem muita coisa pra falar com vocês. Vamos começar aqui sobre um mini review de tudo, pra gente entender, e sim, é engraçado nesse mundo, né, NFT Patreon, da quantidade de jogos que tem, a gente às vezes não conhece tudo. Top Flower foi um grande exemplo e uma grande surpresa pra mim, porque eu não conhecia, eu fui pesquisar no YouTube sobre, e quase não tem vídeo de brasileiros falando. É muita gente da gringa, então o legal é que o Marketing BR ainda não começou. Assim que isso começar, mano, pode ser que isso vá ainda mais longe, porque a gente sabe que a comunidade brasileira é muito forte. O site é muito, muito bonito. Se vocês olharem, não tem o que eu falar, cara, eu vou deixar o site deles aqui na descrição, se vocês quiserem conferir, fiquem a critério de vocês. Eles estão querendo fazer um modo meio que AR. Eu não sou muito fã disso, na real, eu prefiro que entreguem mais coisas, mas assim, tem muita novidade que eles estão trazendo pro jogo. Olha só, eles querem botar a fazendinha em modo AR, mas você vê que tem muito detalhe envolvido aqui. Então o jogo tá muito bem produzido, cara, tá muito bonito. E o melhor de tudo, 60 reais pra entrar no jogo. Tá muito, muito barato. Então assim, é um jogo muito inicial, entre aspas, que tem um investimento muito pequeno e parece divertido pra jogar. E é isso que a gente vai testar. Então assim, tem esse videozinho da gameplay deles, tem um roadmap aqui. E aí no começo eu fiquei assim, pô, não tem detalhe nenhum. Versão 1 de janeiro, versão 2 em março, versão 3, mas o que que é isso? E aí eu fui aqui embaixo e aí eu vi o que que é prometido em cada versão. Então nessa versão 2, que já é a de março aqui, eles já estão com essas promessas aqui, de combinar, de trazer mais itens e tal, trazer um aplicativo para dispositivos de celulares, trazer um aplicativo para o PC. E aqui que me interessou, cara, na versão 3. Stealing. Se vocês lembrarem de fazendinhas da época de Orkut, Facebook, você podia roubar a fazendinha do amigo nas madrugadas, mano. E eu acordava, eu botava alarme na madrugada para roubar a fazendinha dos outros. Então assim, eu curto esse tipo de jogo. Eu sou fã de Clash of Clans, que é basicamente isso. Você tem uma fazendinha, você tem sua vila lá e você rouba a vila dos inimigos. E eu sempre roubo pelas madrugadas. Eu jogo Clash of Clans até hoje. Então assim, esse tipo de jogo é o jogo que eu curto jogar. Cada um tem seu tipo de jogo. A equipe aqui é pública. De novo, não tem como eu saber quem são esses caras, porque eu não gosto dessas figurinhas, eu queria ver cara. Mas a gente já viu em projetos passados que às vezes até a equipe oculta dá certo e às vezes a equipe totalmente pública não dá. Mas assim, você vê que tem um empenho feito aqui no site. O tokenomics dele, o play to earn não é grande, tá? Se eu olhar aqui é 23%. Mas isso me lembra muito o Bomb Cripto, que durou por muito tempo por ter um play to earn pequeno. Mas o ROI desse jogo aqui está em torno de 10 a 15 dias. Porque a moeda não para de subir, ele está em promoção hoje, né? A questão da moeda, por quanto tempo eu ainda não sei. Está com 70% aí de desconto, tanto nas lands quanto nas flowers. Eu vou mostrar para vocês tudo ainda, tá? Vamos com calma. E cara, isso aqui que me deixou muito animado. Ou seja, o jogo lançou, em nenhum momento ele teve uma retração que normalmente tem, tá? Lança o jogo, ele vem com uma retração que vem bugado? Não, mano. Os caras lançaram um jogo que estava muito bom. Então a moeda só continua crescendo e mesmo assim está muito barato. Então o que eu, Douglas, vou investir? E de novo, não é recomendação de investimento, é o que eu vou comprar agora apenas para criar conteúdo para vocês. Porque esses jogos de fazendias não são caros. Então eu comprei 336 top flower que dá 73 dólares. Isso é muito pouco para mim. Principalmente em jogos que eu invisto muito mais. Mas como é um jogo de fazendia, eles são baratos mesmo. Mas se você quisesse, por exemplo, ah Douglas, só vou entrar com uma florzinha, é 60 TPF. Vamos botar aqui só para você ter uma ideia. 60 TPF são 13 dólares, mano. Então assim, 60 reais você consegue entrar no jogo com uma florzinha. E lembrando, a fazendinha dentro do site, ou seja, você entra aqui no site deles principal, tem o time, tem os parceiros e tal, tem as redes sociais deles aqui, mas isso não é o que importa agora. Entrando no site principal, tem o marketplace que não abriu ainda, a fazenda e o download. Eu não baixei nada, eu não gosto de baixar nada no meu computador, porque eu tenho muito medo de hacks e tudo mais. Então eu uso a farm aqui dentro do site. Quando você clica em farm, ele te leva para essa aba, que aí você pode escolher aqui em cima. Se você quer em new offering, que é onde você compra as flores ou os terrenos. E a fazenda. Quando você clica em farm, isso aqui para mim, na primeira vez, demorou mais de 5 minutos para abrir tal site. A primeira vez. Primeira carga. Depois disso, ele abre muito rapidinho. E a cada 3 horas, você consegue coletar uma caixa sortuda aqui, uma chamada Lucky Box. Dentro dessa Lucky Box aqui, eu já encontrei um item que dá boost de 90%. Uma vez. E aí as Lucky Box, mano, quando você vai abrindo, parece que você vai ganhando mais Lucky Box, só que agora não está me dando mais. Quer ver? Está vendo? Fala Out of Lucky Box. Enfim, parece que eu só posso pegar algumas por dia, tem algum limite. Não sei disso ainda como é que funciona, mas eu vou comprar aqui. E, como eu falei para vocês, no Twitter deles aqui, dia 24 de janeiro, foi quando começou o jogo, foi lançado. E bora fazer aí a nossa gameplay. Então, eu vou vir aqui em flores, eu vou comprar. Por que eu peguei 336? Dentro da minha fazenda, eu já tenho dois terrenos gratuitos. Então, eu vou comprar mais dois terrenos e mais quatro florzinhas. Então, eu vou comprar aqui. E, de novo, são aleatórias, eu posso dar sorte, posso dar azar. Não sei o que eu vou dar aqui. Vou habilitar aí pela primeira vez a fazendinha. Vamos só esperar a primeira compra. A primeira compra, normalmente, em todos os jogos, NFTs, dá uma demoradinha mesmo. É delay. Está vindo aí as taxas da BSC. Vamos comprar. Eu não sei o que eu vou tirar, tá? E, de novo, são quatro flores aleatórias. Se eu vou dar sorte, se eu vou dar azar, já aceitei a taxa aqui agora. E, nessa promoção, você pode comprar até 100 flores. O que está acontecendo com muito jogo de fazendinha, cara? Por ser legal, por dar esse incentivo, a galera continua reinvestindo, purchase successful, enquanto está em promoção. Eu não sei por quanto tempo vai ficar assim. Vou comprar logo as quatro, tá? E, depois, eu vejo o que vai tirar. É demorado, sim, porque você tem que lembrar, tá, rapaziada? Depois que você compra um item, ele tem que autenticar lá com as taxas da BSC. Depois, a autenticação, ele volta. Então, assim, tem esses segundinhos aí. Mas, como eu disse, normalmente o primeiro é o que demora mais. Já compramos duas. A gente vai comprar quatro flores e depois a gente vai ver o que a gente vai tirar e dois terrenos. Que aí, por quê? Para cada flor, você precisa ter um terreno, tá? Fica ligado nisso. Então, para mim, eu pensei em quatro flores e quatro terrenos, porque dois já são grátis. E aí, eu vou fazer um teste e vamos calcular esse ROI. Mas, de acordo com o White Paper, está de 10 a 15 dias. E se você for sortudo, tirando os bônus, lá os Lucky Points, dentro das caixas, esse ROI pode ser ainda menor. Então, vamos lá. Comprando a quarta florzinha agora. Deixa só confirmar. Confirmou. Então, só posso mais 96. Vamos lá. Agora, posso comprar a Lend. Ah, e olha só. Dentro dessa promoção de 100, ele conta o terreno também. Então, enquanto eu comprei as florzinhas, ele compra... Ah, entendi. Entendi. Eu achava que era 100 de cada, tá? Mas não é. Mas, enfim, isso é para quem quer investir muita, muita, muita grana. E tem gente investindo muita, muita grana, tá? Isso está acontecendo e muita gente está reinvestindo no jogo. Ou seja, quem está farmando sua própria fazendinha está reinvestindo nas fazendinhas e por isso que a moeda está voando. E está voando mesmo, tá? Vocês viram o gráfico que eu mostrei para vocês e bora lá. Para quem comprou isso aqui, mano, eu já vou aqui na minha fazenda. Depois eu mostro sobre o topo. Para quem comprou em pré-venda, nessa moeda se deu muito, muito bem. Ó, estou com quatro florzinhas, eu tirei um girassol e três deises. Eu não sei qual é melhor aqui. Vamos botar as deises. Vamos botar a deise aqui. Vamos botar a deise aqui e depois a gente bota o girassol. Lembrando que eu comprei dois terrenos e quatro florzinhas. Agora o girassol. E aí eu vou ver cada uma. A que for a melhor, como eu já tenho um... Calma aí. Essa aqui está level 1. Está tudo level 1, mas essa demora mais tempo. A deise demora 10 horas e o girassol demora 6 horas. Então eu vou gastar meu item que eu peguei na Lucky Box de 90% que é esse aqui. Na deise, porque ela demora mais tempo. Agora, se a gente ver aqui, está vendo? Ele reduziu o tempo aqui. E esse item que eu peguei aqui... E aí é só vir aqui e coletar depois desses horários, tá? Ou seja, eu tenho que ficar de olho nesse horário aqui. Mas enfim, dentro da Lucky Box eu vim aqui e abri e tem Lucky Box que te dá mais Lucky Box. Isso aqui está tudo de graça por enquanto. Ó, foi só falar, velho. Foi só falar. Ó, mais 6 Lucky Box. Então, olha o tanto de Lucky Box que está vindo aqui, mano. Que loucura. E outra, lembre-se disso aqui, ó. Tá bom? A cada 3 horas você pode vir aqui e pegar mais Lucky Box. Não sei quanto tempo vai durar esse negócio de Lucky Box. Ó, Harvest, 60%. Então, vamos lá. Vou tentar abrir mais aqui. Estou cheio de Lucky Box, velho. Harvest 65. Enquanto está dando para abrir, eu vou abrir essas Lucky Box aqui, ó. Mais 6 Lucky Box. E, mano, não está diminuindo. Isso que é bizarro, mano. Estou ganhando mais e mais Lucky Box. Vamos ver. Ah, ganhei uma que não veio com recompensa, ó. 60% de Harvest. Mano, está muito... Ó, mais 6 Lucky Box. Isso é bom, mano. Me dá mais Lucky Box. Mas esses itens só vão diminuir o tempo de farm para você. Eles não vão te dar, ó. Aumentar a quantidade, mais 90%, ou seja, vai me dar mais farm lá, mais 12 Lucky Box. E aí, ficar abrindo isso aqui, vamos voltar aqui na nossa fazenda, ó. Quer ver? Vamos voltar aqui rapidinho. Por isso que eu estou falando, mano. O jogo está dando muito certo, porque ele está com farm insano. Muita gente está reinvestindo nele. Então, assim, aquela dica número 1, né? Todos os jogos, Play to Earn e tal. Recomendação 1 é você tirar seu ROI. Depois que você tirou seu ROI, aí você reinveste, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos utilizar isso aqui. Vou dar um buff aqui na Daisy agora. Quando eu venho aqui agora, ó, ela vai me dar duas vezes a recompensa, tá? Então, ela está bustada aqui, ó. E elas vão aumentando de nível também. Vou botar mais um item aqui. de 90%. Ok. Vou botar um item aqui de 65% para reduzir o tempo de farm. Então, você tem um item de recompensa e um item do tempo de farm. Entenderam aqui? E aqui eu vou gastar 60% do tempo. 60% do tempo. Entendeu? Só para dar uma bufada nas minhas moedas. E aí, depois eu vou fazendo um review para vocês. Mas, enfim. Cara, olhem o preço do token. Olhem o preço de lançamento aqui, ó. 0.04. Cara, quem entrou aqui, mano, nessas vendas privadas, nessas whitelists, se deu muito, muito bem. Que foi aqui no começo. Quer ver? Teve airdrop. Cara, eu não sabia desse projeto. Então, obrigado pela galera. Porque, assim, tem coisa que a gente vê aqui, ó. Entrou a venda privada, ó. Dia 19 de janeiro, mano. Não faz muito tempo. Um TPF era 0001 BNB, mano. Como que eu perdi isso, velho? Mas, de novo, se vocês olharem no YouTube, só tem muito vídeo da gringa. Isso não entrou no Marketing BR ainda. Então, quando entrar, pode ser que isso ainda suba mais. Eu vou ver se minha fazendinha vai dar bom ou vai dar ruim. Mas, enfim. Foco número um, tirar ROI, como eu falei para vocês. Depois disso, a gente se preocupa com o resto. Top Flower está bem legal, tá? Tá bem legal e tá bem barato. Então, esse foi o revídeo de hoje. Agradeço a todos. Continuem treinando e fui!